O que é a Geometria Plana? Eu desenhei aqui no quadro um trapézio, nesse caso aqui eu desenho um trapézio retângulo, com essas medidas, a base maior aqui é de 9, a base menor é de 7, a altura vai medir 8. Essa distância aqui é desnecessária, a gente não vai usar para nada, pode calcular, se a gente quiser a gente pode calcular, mas não vamos usar por enquanto. E eu fiz o seguinte, eu peguei o ponto médio, o P é o ponto médio do segmento AB, e pelo ponto médio eu tracei a perpendicular ao segmento AB, que encontrou a altura DC desse trapézio no ponto Q. Com isso eu montei esse quadrilátero APQD, e a nossa pergunta é quanto vale a área desse quadrilátero. Certo? A gente vai resolver aí usando os conhecimentos que você já tem aí das aulas anteriores, e para começar eu vou calcular logo a área do quadrilátero todo, vou calcular a área do trapézio. Então, lembrando aí da fórmula da área do trapézio, eu vou fazer a base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Deve ter sido isso que você encontrou aí nas aulas anteriores. Então, a área ABCD vai ser igual a 9 mais 7, vezes a altura 8, sobre 2. Acho que se você fizer isso vai dar 16 sobre 2 dá 8, vezes 8 dá 64, é fácil de achar essa área. Só que não é isso que está sendo pedido. O que eu quero calcular é a área do quadrilátero APQD. Uma coisa que você deve ter percebido é o seguinte, eu falei, eu tomei o ponto P, que é médio do segmento AB, e tracei uma perpendicular passando por ele. Na verdade, essa é a própria definição de mediatriz do segmento. Se eu tomo o ponto médio e traço a perpendicular ao segmento passando pelo ponto médio, o que eu estou fazendo é traçando a mediatriz. E a mediatriz tem aquela propriedade interessante, que dado um segmento, se eu tomo a mediatriz desse segmento, todos os pontos da mediatriz estão à mesma distância da primeira extremidade e da segunda extremidade. E aí, com isso, eu posso garantir que AQ, que é esse segmento aqui, e BQ tem o mesmo tamanho. Isso aqui é igual a isso daqui. Isso aí vai ser fundamental na resolução desse exercício. Primeiro, porque eu posso dizer que se essa área aqui mede A, chamar X melhor, se essa área mede X, X maiúsculo, essa área desse triângulo aqui também é X, né? Só dos triângulos. Por quê? Aqui é ponto médio, mesma altura, então é base vezes altura, base vezes altura, sobre 2, dado igual. Então, esse tamanho é X, esse tamanho é X. Uma outra coisa que eu posso dizer é que, se eu fizer o Teorema de Pitágoras nesse triângulo, a hipotenusa ao quadrado, que é esse lado verde aqui, que está ao quadrado, vai ser igual a cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. E a hipotenusa, nesse triângulo BQC agora, Teorema de Pitágoras também, a hipotenusa ao quadrado, que é a mesma hipotenusa que estava aqui, vai ser igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Certo? Então, daí, eu concluo o seguinte, se eu chamar esse pedacinho aqui, de Xzinho, o restante vai ser 8 menos Xzinho. Certo? E aí, agora, eu vou fazer, vou dizer que essa hipotenusa é igual a essa hipotenusa. Ou seja, 9 9 ao quadrado mais X ao quadrado, que é o cálculo dessa hipotenusa, vai ser igual a 8 menos X ao quadrado mais 7 ao quadrado, que é o cálculo dessa hipotenusa. Como esses dois tamanhos são iguais, são iguais também. Aqueles tamanhos, eles são iguais. E aí, agora, é só a questão de achar o valor do X. Eu vou ter 81 mais X ao quadrado vai ser igual a 64 menos 16X mais X ao quadrado mais 49. E aí, eu tenho X ao quadrado aparecendo nos dois membros da igualdade, eu posso tirar esse X ao quadrado dos dois. Eu posso também somar 16X e tirar 81 para isolar o X em um membro da igualdade. Então, tirando 16X dos dois lados, eu vou ter 16X aqui. Igual, e agora vamos fazer essa conta para não demorar muito. Vai ficar 64 mais 49 dá 103, se eu não estou enganado. É isso, 103, né? 113. 113. E tirando 81, vai ficar 113 menos 81 dá 32. E daí, eu concluo que o X é igual a 2. Achei o valor do X aqui, esse pedacinho vale 2. Quer dizer, achar a área dessa parte aqui ficou fácil, né? Achar a área dessa parte ficou fácil. O que é que vai dar? Vai dar 9 vezes 2 sobre 2 dá 9. Então, essa área aqui é de 9. Se aqui é 2, aqui vai ser 6. A área desse triângulo aqui também é fácil. Então, vai ficar 6 vezes 7 sobre 2 dá 21. e agora eu não preciso fazer mais nada para achar o valor do X porque como eu sei a área total eu posso dizer que 9 mais 21 ou seja, 30 mais 2 vezes X vai ser igual a 64. Tiro 30 dos dois lados depois eu divido logo tudo por 2 vou ficar com X igual a 34,17. Certo? Bom, a minha pergunta era quanto valia a área do quadrilátero APQD. Então, a área da APQD resposta aqui vai ser igual a X que eu achei que era 17 mais 9 que é igual a 26. Tá bom? Até a próxima! Tchau!